O que é importante, na tua visão hoje, como coordenador, você pega todos os casos, acho que todas as alegrias e as tristezas passam na sua mão aí. Então, o que é importante do meu lado, cara? Como seller, para que eu faça um bom atendimento, isso seja na RD Marketplace ou em qualquer lugar, né? Afinal, atender bem é algo que a gente tem que fazer na nossa vida inteira, cara. Quais são os principais pilares que eu devo levar em conta ali? Ale, quando o cliente faz uma compra, além de ter uma expectativa em relação ao produto, do atendimento de um desejo, de uma necessidade, tem uma expectativa em relação ao processo de compra. E o atendimento é parte fundamental disso. Então, como cliente, se eu procuro a empresa ou a loja da qual eu fiz uma compra para fazer, esclarecer uma dúvida, para solicitar algo ou até mesmo para fazer uma reclamação, como é o tratamento? Como é o cuidado? Como é a postura dessa empresa? Então, prestar um bom atendimento, criar um relacionamento com o cliente, mostrar como o seller, que eu estou preocupado em ajudá-lo da melhor forma possível, com agilidade, demonstra o meu comprometimento, a minha seriedade, a minha preocupação, que fazem com que a experiência de compra desse cliente seja a melhor possível. E, consequentemente, gerar a fidelização, a possibilidade de uma nova venda. nas lojas físicas da RD, o atendimento justamente é um dos diferenciais. Então, quando a gente fala do processo de compra online, a gente quer oferecer essa mesma experiência. Então, o atendimento diferenciado, o atendimento com qualidade. Então, você criar esse relacionamento, mostrar essa preocupação em ajudar o consumidor, são diferenciais que fazem com que o atendimento seja uma ferramenta para tanto fidelizar o cliente, quanto para gerar um novo negócio no futuro. Boa! Até você falou uma coisa importante, que perto da minha casa, o que mais tem é raia, entre outras bandeiras ali, mas o que mais tem é raia. E realmente é diferente. Eu acho que, desde a atenção que você dá, e eu acho que você colocou uma palavra que eu queria até frisar, eu vou anotando, tá? Aqui, eu vou tirando as anotações do que eu acho que faz muito sentido. Mas você trouxe uma palavra que às vezes a gente esquece, cara, que é a preocupação. Não é o me isentar do problema. O problema vai acontecer, a partir do momento que eu anotar, principalmente online, né, cara? Quando ainda é presencial, você está ali na hora, você evita algo, ainda tem problema, ainda tem um pós-venda ali que pode não funcionar, pode estar com algum problema, a pessoa teve alguma dificuldade em executar. Mas quando eu falo de vender online, cara, eu já estou disposto ao risco, eu já estou exposto, eu já sei que vai acontecer ali dentro. Até tem termos jurídicos que eles falam que é ônus do negócio, né? Extraviar, quebrar, sumir. Então, eu acho que você colocou um ponto muito importante que é o ponto da gente ter o cuidado, que é a preocupação. Quando eu continuo nessa linha, que eu já sei que vai acontecer um problema, cara, vai acontecer em algum momento entre milhares de vendas, pode ser que quando você vende um pacotinho, ainda não, quando você estiver vendendo 100, 200 por dia, você tem 6 mil pacotes na rua, ali dentro, algum pode ter um problema. Como é que eu posso fazer ou o que você me indica nesse caso, tá? Para que eu diminua a chance do meu cliente chegar no saque, chegar no canal de reclamação, reclame aqui, um Procon, porque é para lá que ele vai se eu não tiver essa preocupação e essa atenção, né? Valeu. O primeiro passo é garantir uma boa gestão operacional da minha loja. Então, fazer o acompanhamento acompanhamento de todas as etapas, desde o cadastro do produto até a entrega para o cliente final. Mas a gente sabe que no dia a dia da operação, as eventualidades podem e elas acontecem e o ponto importante é saber como lidar com isso. Então, tem alguns questionamentos que eu considero que são importantes. Que se eu estou atualizando o status do pedido, se essa atualização tem acontecido normalmente, se o cliente é informado sobre todas as etapas dentro do processo de compra, se eu tenho alguma dificuldade, algum problema operacional, eu procuro proativamente esse cliente para informar sobre o que aconteceu, eu aviso sobre um possível atraso para fazer com que ele fique mais tranquilo. Então, manter o cliente informado, ter uma boa comunicação, são segredos para que a gente evite um contato na central de atendimento ou em um outro canal de reclamação. Boa. Eu até anotei de novo aqui, tá? Informação. Por enquanto, as palavras que eu estou anotando é preocupação, a segunda é informação. E aí você trouxe um ponto importante que eu acho assim, não basta só eu dar a informação para o cliente, isso é fundamental, o cara, ele comprou, ele está ansioso para aquilo, ele tem um grau de expectativa altíssimo que aquilo vai cumprir aquele prazo, vai chegar, vai estar da forma que ele quer. Só que eu acho que você trouxe um outro gap, um outro probleminha ali, que às vezes como vendedor eu quero fechar o olho, né? Acontece muito isso, Fernando, eu já sei que vai dar um problema, eu rastreei aqui minhas encomendas, eu vi que tem 15 clientes que estão em atraso, ou que tem 15 clientes que deveriam estar na rua para a entrega, porque a entrega é hoje, mas não estão. E aí o que eu faço? Fico quieto, deixo ir para o final de semana e explode aquela bomba. Isso é muito comum, cara, na tua visão? Sim, acontece bastante ali. Até eu vou falar um pouco sobre a importância das ações preventivas, que isso não é... É um processo muito simples, como você disse, eu sei que vai acontecer um determinado problema que alguns clientes serão impactados, mas eu não tenho nenhuma ação. E aí isso acaba gerando toda uma cadeia, porque o cliente entra em contato, na central de atendimento, faz uma reclamação, eu posso ter esse pedido cancelado, se vai para uma esfera mais crítica, eu posso receber uma reclamação em ouvidoria, ou em mídias sociais, enfim. Então, acontece com muita frequência, e a gente tem um desafio, a gente procura muito fazer isso, conscientizar o cérebro sobre a importância dessa atuação preventiva. Boa, até a gente ouve, ouvidoria, saque, isso só remete coisa ruim, porque ninguém vai na ouvidoria para falar, nossa, amei o que vocês me fizeram aqui. A ouvidoria é a última instância, acho que para você ainda deve ser pior, porque deve ter um painelzão gigante ali, grisando, se cai errado na ouvidoria. Isso mesmo. Você como experte dentro disso, um cara que tria, sei lá, milhões de situações em toda a tua trajetória até hoje. Como é que eu posso fazer, então, para minimizar o impacto de um problema que eu tive? Porque eu vou ter problema, então já a partir do ponto, a gente já chegou na conclusão que vai acontecer. Quais são as ações que eu posso elencar para minimizar o impacto, já que ele vai acontecer? A Leza está bem relacionada com o que nós falamos agora. Quando você tem algum tipo de problema na sua operação, e você tem essa comunicação prévia com o cliente, você já consegue significativamente reduzir o impacto dentro do seu indicador. Então, por exemplo, tem um problema na integração dos pedidos, no processo de faturamento, na expedição, ou até mesmo alguma intercorrência com a transportadora, e eu já comunico ao cliente sobre um possível atraso na entrega. Então, eu já evito uma abertura de uma reclamação, eu evito um possível cancelamento. Se eu tive uma ruptura no estoque, alguma disponibilidade disponibilidade de um determinado item, e eu já faço uma ação rápida com o consumidor para verificar se ele quer receber um item similar, eu também consigo evitar o impacto de, o possível impacto no indicador de cancelamento, indicador de reclamação, e mesmo que eu tenha ali, de repente, um alto índice, um atraso na entrega por conta desse problema, eu ainda tive um equilíbrio e consegui, pelo menos, manter ali o cancelamento, a reclamação. Então, apesar de ter um problema, você ainda consegue minimizar o impacto disso dentro da performance de qualidade, falando de uma forma geral. Aqui na área de qualidade, como eu falei, a gente conversa muito sobre potencializar essas ações preventivas. Então, se o seller tem alguma dificuldade, algum problema operacional, ele pode abrir o que nós chamamos de protocolo preventivo dentro do portal e de uma forma massiva e os clientes que tiveram o impacto por conta dessa ocorrência são comunicados. É um processo que é bastante efetivo, a gente percebe bons resultados e nos mostra o quanto essa comunicação prévia é fundamental e pode ajudar, principalmente, quando a gente fala da performance de qualidade. Já vou trazer aqui um diferencial de vocês, então, quando a gente fala de RD, porque eu acho que ninguém tem essa possibilidade da gente chamar vocês e falar assim, Fernando, acho que eu errei aqui, identifiquei um problema que aconteceu, preciso da tua ajuda, me ajuda a minimizar esse problema aqui, porque eu já sei que esses clientes vão ter problemas. Isso é um grande diferencial, acho que ninguém olha com esse lado, acho que vai aumentando o volume, não, deixa, entra, só que eu acho que é fundamental isso que você falou, porque eu costumo dizer que um mau vendedor ele impacta uma cadeia inteira, às vezes é a primeira compra daquele cliente, aquele cara nunca comprou online, ele vai lá e confia na raia para comprar, ele entra online e ele compra, e poderia ser em qualquer site, ele entrou em algum site, ele foi comprar, e aí o cara cai num golpe, ou o cara não tem a entrega, ou não fica claro para ele o problema que aconteceu e que aquilo foi uma fatalidade, aquilo ali é uma exceção, não é a regra. Isso impacta o mercado inteiro, todo mundo é prejudicado com isso. Sim, sim, porque de certa forma você entende, vamos pensar que é um cliente que está comprando pela primeira vez no e-commerce, e ele já tem essa experiência, ele já vai ficar sempre com o pé atrás e evitar uma compra online, então de uma certa forma isso acaba impactando quando a gente olha do mercado de uma forma geral e não apenas o meu negócio, então é bem negativo. Tchau, 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 tchau.